Alô, as pessoas, bem-vindos ao meu canal no YouTube e bem-vindos ao nosso vídeo de Química. Aqui é Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para apresentar o vídeo, resolva a questão do Exame Nacional de Química, a ex-secundária geral da semana segunda classe de 2020. Parece que está pela primeira vez ao canal e parece que está sempre ao canal e não está inscrito. E parece que está inscrito. Seja ambos sempre bem-vindos ao canal. Parece que não está inscrito, convido-se, subscreva-se ao canal e ambos partirem o link do vídeo e deixem ficar likes necessariamente para que o vídeo chegue aos demais os quais possam assistir para tratar-se de contínuo de natureza didática. E porque estamos no período de pandemia, recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela após a pandemia que não já só é transmitida fluentemente sob viagem respiratória e por contacto. Contacto em materiais e ou objetos, incluindo pessoas segundo dados mentalmente coletados, razões das quais da necessidade constante de lavar as mãos e de uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda, seguro-telemóvel, a mão direta, a caneta e contém papel com a respectiva questão para a redução. E para si que admira no que faço e pretende apoiar financeiramente pelo investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, vou abrir a sencela sua farmácia de finalizar a questão para o vídeo. Ajustão da imagem. Bom, tem esse exemplo final de química. Em 5º secundário geral, 12ª classe 2020, necessariamente. Bom, indo à questão 5, 5. Uma das versões que ocorre no ar poluído é a reação do dióxido de nitrogênio NO2 com ozono O3, que se pode traduzir pela seguinte equação química. NO2, O3, NO3, O2. Foram registrados os seguintes dados a 25 graus Celsius. Bom, os dados experimentalmente obtidos. Então, qual é a expressão da lei de velocidade desta reação? Bom, antes de prosseguir, partam-me recordar se está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sininho de notificações. Deixe o seu like e partilhe. E recomendo qualquer visite playlists dos vídeos do canal. Bom, indo ao problema, necessariamente, tem-se NO2, dióxido de nitrogênio, ozono, produzindo dióxido de nitrogênio. Bom, isto não existe. Pois é NO3 da forma niônica, necessariamente. E oxiânico, produzindo oxiânico. Necessariamente, o que estou referindo? Tem-se NO2 mais ozono, que estão produzindo NO3 e oxigênio, em conformidade com a informação do problema. Porém, isto deve ser NO2, O3, gasoso, produzindo NO3, porém, em formato de carga. Então, depois, NO3, número de oxigênio, 5 mais, nesse caso, porque é o átomo central, então, depois, 2 menos para o oxigênio. Então, teria 5 vezes 1 átomo, 5, mais oxigênio, 3 menos 2, que é o número de oxigênio. Então, igual a 5 menos 6, igual a menos 1, que é 1 menos, necessariamente. O que significa? Só existe em formato de carga, nesse caso, ou NO3 menos, ou, inclusive, NO3 ou menos, nesse sentido. Não, necessariamente. Então, o que significa? Que o produto NO3, sim, necessariamente, não existe. Então, indo para o leio da velocidade da reação, segundo o clube do Blerd, o Iwan Hatch, então, teria a velocidade de proporcioná-la às suas considerações. Às considerações das espécies elevadas a seus efetivos coeficientes decométricos. Mas, nesse caso, porque é determinado experimentalmente, e elevado-se a uma determinada variável, e determina o x para a consideração de NO2, constante de NO2, é, nesse caso, Y. Agora, necessariamente, considerando a velocidade 1, como sendo, inclusive, as espécies, em que tem-se os conteúdos iniciais, as suas concentrações iniciais, e tendo em conta, afinal, a segunda, NO2, gasoso, ozono, inclusive, necessariamente. Então, podendo achar a primeira reação, a segunda, a tensa aqui, podendo simplificar-se, para que haja o valor de I, que considera o coeficientes decométricos, nesse caso, eu teria a velocidade 1, igual a constante 1, com a consideração NO2, 1, ozono, em função da velocidade 2, então, teria a constante 2, necessariamente. Então, substituindo, teria 2, 2, vezes 10 elevado a menos 2, igual a constante, constante, nesse caso, será agora a constante 2, necessariamente. então, significa, serão, teria que simplificar. Então, 5, vezes 10 elevado a menos 5, referido a X, ao dióxido de hidrogênio, então, depois, 1, vezes 10 elevado a menos 5, referido a Y, então, e, 4,4, vezes 10 elevado a menos 2, nesse caso, 5, vezes 10 elevado a menos 5, para o X, e, 2, vezes 10 elevado a menos 5, para o Y. Tem-se algum comum, numerador, numerador, simplifico. Então, neste caso, constante 1, pode ser igual a constante 2, pode ser substituído a constante 2, tanto faz. Então, simplifico. Pela igualdade, que eu dizia. Então, neste caso, teria 22, vezes 10 elevado a menos 3, igual a, 1, vezes 10 elevado a menos 5, sobre, 2, vezes 10 elevado a menos 5, então, sobre, 44, vezes 10 elevado a menos 3, dessa transformação. Então, eu terei, o 22, dividido por 44, o número multiplicado, porque 22, vezes a 44, é 2. Então, eu terei, 1,5, porque 44 está no denominador. Eu simplifico aqui, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3. Então, eu terei, inclusive, aqui, 10 elevado a menos 3, a menos 5, 6 menos 5, simplifico. Hum, necessariamente. Então, restarei com, 1,5, elevado a y, o que significa, 1,5, elevado a 1, vai dar 1,5. 1. Então, y, igual a 1, necessariamente. O mesmo ocorreria, do processo inverso, então, o, invertendo, então, velocidade 2, igual a constante 2, concentração, L, N,2, 1, 2, ozono, e y, neste caso, y, 1. Então, constante 1, concentração inicial, ozono, concentração inicial, Então, velocidade inicial teria, nesse caso, 44 vezes d elevado a menos 3, 22 vezes d elevado a menos 3, necessariamente, 44 não, teria 2 vezes d elevado a menos 5, 10 elevado a menos 5, elevado a y. Então, teria 2, necessariamente, igual a 2 elevado a y, então y teria igual a 1, então, é o mesmo valor, necessariamente. Agora, indo para outra espécie, necessariamente, teria em função da velocidade 3, bom, para poder simplificar, teria 22, 22 e 3. Então, a velocidade 3, igual a constante 3, concentração 3, ozono 3, necessariamente. Então, nesse caso, teria a velocidade 2, constante 2, eno 2, caso outro, então x, ozono, então, a velocidade 3, constante 3, eno 2, caso outro, ozono, Então, nesse caso, teria 44, vezes d elevado a menos 3, igual a constante 2, seria igual a constante 3, nesse caso, necessariamente. Então, teria 5 vezes d elevado a menos 5, referente ao x, e depois terei 2 vezes d elevado a menos 5, para o y, então, 2 vezes d elevado a menos 5, inclusive, para o y. E a velocidade 2 vezes d elevado a menos 5, para o x, e a velocidade 2, ou seja, 22, vezes 10 elevado a menos 3, inclusive. Então, terei algo em comum, inclusive, terei 2, igual a 5, isso terei 5 sobre 5, sobre 2, que é 2,5, então, elevado a x, então, terei, nesse caso, 2, igual a 2, elevado a x. x, seria igual a 1, o que significa, a velocidade, seria igual a constante, consideração, eno 2, consideração do ozono, necessariamente. Em conformidade com o estado desse problema. Em duas alternativas, a correta é d, a opção d é a opção correta, necessariamente. Bom, desta tarefa parece que está havendo com o que calcula o inverso dos A3 a 1, será o mesmo resultado, o final, a mesma interpretação. Aqui sentindo o tempo, é tudo, dúvida, será a prazer em respondê-los. Deixe ficar seu like, partilhe, ajude o canal a crescer, apoie o canal para o investimento, deixarei ficar o chapéu no final da descrição do vídeo, deixando ficar a distração parecia que tenha ficado para trás. Bom, é tudo, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.